Vamos dar uma conferida no destaque da Arena Correio, portal Arena Correio, acessa lá arenacorreio.com.br Vôlei, Zé Roberto convoca a seleção feminina para Paris 2024, prata na última edição dos Jogos, o Brasil busca o tricampeonato olímpico, tá aí, as atletas já convocadas, as Olimpíadas chegando, tô chegando, olha aí, Geórgia e André, os dias, veja os dias e horários das partidas de Geórgia e André na Olimpíada de Paris, a dupla brasileira vai estrear nos Jogos, diante dos marroquinos, a Bicha e ao Elgaru, em 27 de julho, tá aí, vamos ficar aqui na torcida pro nosso Geórgia e André, né, quem sabe aí a gente já trouxe uma medalha de prata com o nosso Zé Marco, vamos trazer outra medalha aí nessas Olimpíadas em Paris. Basquete, Unifacis acerta a renovação contratual do argentino Matias Solanhas, o Armador foi o segundo jogador mais eficiente nos arremessos de longa distância com aproveitamento de 37,7%. E a Argentina se classifica nos pênaltis quase, hein, Argentina, para a semifinal da Copa América, vai enfrentar aí o vencedor do duelo entre Venezuela e Canadá, que acontece hoje, daqui a pouquinho, mais tarde, 10 horas da noite, depois de um empate em 1x1, tá aí.